Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pro canal. Né, filho? E hoje o vídeo é uma dica de um lugar aqui perto de Laguna, 45 minutos daqui. Que eu ouvi muita gente falando e eu tô afim de ir lá conhecer. Vai eu, o Tales, o Luca e mais um casal de amigo nosso. Vou mostrar tudo pra vocês. Estamos saindo aqui da mãe. O tempo não tá, ó, dos melhores. Mas como a gente vai embora daqui a alguns dias, então a gente tem que aproveitar, né? Porque é final de ano, a gente tem que ficar com a nossa família e tal. Então hoje a gente vai. E é até bom, porque é muito quente também, é muito estressante. Daí a gente já fica suando e tudo mais. Pelo menos nubladinho, assim, a gente consegue aproveitar mais. Só não sei se vai dar muito pra entrar na cachoeira, né? Porque a cachoeira é água gelada demais. Mas vamos ver. Chegamos, galera! Gente, a gente saiu de Laguna, o tempo tava se formando. Ah, deixa eu abrir aqui. O tempo tava se formando. E daí a gente chegou aqui. Um sol, um calor. Um calor absurdo. Graças! Graças a Deus, ó. O sol bem aqui na cabeça. Ó, gente, a gente tá fazendo aqui o... O pagamento pra comprar o ingresso. E aqui já tem, ó, os valores certinhos. Sabe de domingo. Ô, Wagner, tira o cabeção, hein? O que você acha? O que você tá achando? Diga, mãe, eu quero ir pra Instagram. Eu quero brincar, mãe. Ó, gente, aqui o banheirinho. E daí aqui tem as... As... Os chalésinhos. A gente pegou esse aqui, ó. O que você tá achando? Muito essa bosta. Para de reclamar. Tá vendo? Eu não tô... Já não tá com 12 quilos no colo, né? Isso não é melhor. Ah, que eu posso ter uma... Uma tempestade comigo pra pular. Sério? Aham. Eu sou cagada de medo. Não tô. Não era melhor que medo. Aí, tudo bem. Ai, lindo mesmo. Oi. Ah, não vou, né? Vai que eu me arrebento. Tá lá, o senhor. Dá pra ver as pedras daqui, amor? A altura daqui de cima até lá embaixo é 6, mas lá embaixo é 2,85 de profundidade. Vai, amor. Vão perninha, amor. Puta merda, já deu um minuto e pouco. Vou de novo. Vão perninha, amor. Eu vou de novo. Vão perninha, amor. Vão perninha, amor. Vão perninha, amor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.